Hoje ela só que deu um post no roca Fica com amigas no rosto maluca Penas já não estão parando a parto Falam suco pelas mãos a bunda Hoje ela só que deu um post no roca Fica com amigas no rosto maluca Penas já não estão parando a parto Falam suco pelas mãos a bunda Ela quer dominar esse baile Todas duas estão à vontade Fica e nunca para Sei que nunca perde Mas ela quer que eu volte mais tarde Ela quer dominar esse baile Todas duas estão à vontade Fica e nunca para Sei que nunca perde Mas ela quer que eu volte mais tarde Coisas comigo hoje Ela quer fazer Quando chega mais que hoje Você vai aprender Não lembro se tá tarde Tô suave Esperando você 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 O link Eu vou saber o que essa bica é Que é todo meu green Até nessa party quer fazer sex A roca é minha gang Vai ser dentro da van Depois dessa festinha Nós só vai parar amanhã Produz com o bobo gang Tiro o cardigan Ganço mais uma noite Comprou roupas da Avan 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 Já acabamos de chegar Sente o onco do jaguar Sente essa Ela grava um tiktok Na party fechada Tomando uma bala Não quer mais pra casa Ela só com um passeio Pra ir lá pra casa Pra dançar pelada Desde madrugada Vence duplex Dormindo em cima do rex Tava com a filha da Kelly Geral sabe Eles são reds Let's go Camisa black De terno passando cheque Joguei 100k no rolex Pãs sem carb Fiquei flex Let's go Parararara Ela quer me deixa sem nada Acabam destorando a calça Ela nunca sabe quando parar Hoje ela sou que deu um post no roca É com amigos no rosto maluca Pena já não estão parando a part Falam suco pelas mãos a bunda Hoje ela só quer dar um post no roca É com amigos no rosto maluca Pena já não estão parando a party Falam suco pelas mãos a bunda Pena já não estão parando a party Falam suco pelas mãos a bunda Pena já não estão parando a party Falam suco pelas mãos a bunda